Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui sempre nesse horário, 6 horas da tarde, para conversar durante uma meia hora mais ou menos com vocês sobre os direitos que nós temos. Nós estamos aqui sempre defendendo os direitos de cada um, embora a gente tenha muitas obrigações também, mas os direitos são aqueles que nós defendemos aqui. Se você quiser participar desse programa, eu vou colocar aí na tela o endereço onde vocês vão mandar as cartas, os pedidos, as perguntas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí, que é bem fácil, e pode mandar também pelo nosso WhatsApp. E eu repito tantas vezes o WhatsApp durante o programa que vocês já sabem de cor o que é o WhatsApp, qual o número do WhatsApp do programa. Quero agradecer a equipe técnica da TVE por manter no ar esse programa durante tanto tempo. Via internet nós estamos fazendo com que vocês assistam o Consumidor em Pauta. Agora, se você quiser assistir ao vivo esse programa, basta clicar ali no TVE ao vivo, clica ali no site da TVE e você já terá o programa ao vivo a seu dispor. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho um prazer muito grande de receber aqui, no estúdio não, porque eu estou na minha casa e ele está lá no escritório dele, na casa dele. Eu tenho o prazer de receber o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Sempre uma grande satisfação em retornar no seu programa, Machado. Muito obrigado, doutor Paulo, muito obrigado mesmo. Hoje nós temos um programa um pouquinho diferente, em que o senhor vai poder falar à vontade, não que eu não deixe falar à vontade nos outros dias, nos outros dias pode falar, mas é que tem muitas perguntas. E o senhor vai falar hoje sobre jornada de trabalho. E eu gostaria, doutor Paulo Dias, que o senhor dissesse já inicialmente para os nossos telespectadores, introduzindo o tema do programa, quais os tipos de jornada de trabalho permitidos pela CLT? Muito bem, Machado. Para nós entendermos os tipos, é necessário nós entendermos que, na história do trabalho, muito antigamente, os trabalhadores tinham jornadas muito extenuantes. Os trabalhadores trabalhavam 14, 15, 18 horas por dia, quase não dormiam. E, principalmente, Machado, trabalhavam por pouso e comida. Lógico, as relações de trabalho foram se aprimorando, foram criadas leis, legislações. Temos aí a presença importante do mundo sindical, dos sindicatos, para a conquista dos direitos sociais dos trabalhadores e a consolidação das leis do trabalho. Ela estabeleceu que a jornada de trabalho semanal, ela é 44 horas para o trabalhador, com limite de 8 horas diárias, que é aquele período em que o trabalhador vai estar à disposição da empresa e também vai conseguir manter a sua saúde física e mental de forma adequada. Então, Machado, essa jornada, esse tempo à disposição, ele pode ser contado em dias e pode ser contado também em horas trabalhadas. Ah, como assim? Quem trabalha de segunda a sexta-feira e folga sábado e domingo, ela faz a jornada 5 por 2, 5 dias trabalhados por 2 de descanso. Nós temos um outro exemplo, a jornada, a escala 6 por 1, né? 6 dias trabalhados e 1 dia de descanso. Temos a 4 por 2, 4 dias trabalhados e 2 de descanso. E, por fim, a jornada 5 por 1, para cada 5 dias trabalhados, 1 de descanso. E também, Machado, a jornada, ela pode ser contabilizada, ela pode ser contada por horas trabalhadas. E aí nós temos o grande exemplo da jornada 12 por 36. São 12 horas trabalhadas e 36 horas de descanso. É uma forma das pessoas entenderem o quanto que elas trabalham e as empresas estabelecerem esse quanto no contrato de trabalho. Doutor Paulo, me diga o seguinte, qual a vantagem, qual a importância de controlar a jornada de trabalho? É, realmente, excelente pergunta, Machado. A importância está justamente em dois fatores. Primeiro, que as empresas possam ter segurança, né? Ou seja, que os seus trabalhadores, eles possam trabalhar e a empresa não sofrer tanto ou correr menos riscos perante a justiça do trabalho, com aqueles famosos pedidos de horas extras. É uma segurança para o trabalhador também, de saber que ele não vai ter a sua mão de obra explorada. E o outro fator é a questão da transparência. Então, a empresa que tem um controle rígido de jornada, mostra para o seu trabalhador que está tudo certo, vai ter um trabalhador, com toda a certeza, muito mais feliz. Me digam uma coisa, doutor Paulo Zagno, nós falamos em controle de jornada de trabalho. Eu vou lhe perguntar quais são as principais formas de controle de jornada do trabalho. Bom, Machado, as formas de controle, elas surgiram justamente quando as leis começaram, trabalhistas começaram a ficar consolidadas, com as próprias CLT. Então, veio o chamado controle, nós temos o controle manual, que é aquela papeleta que o trabalhador preenche com os horários de início e término de jornada, bem como os intervalos de almoço, repouso e alimentação. E nós temos o manual, que é o mais antigo. Depois tivemos uma revolução que foi o mecânico. É o famoso, aquele relógio ponto, que quando veio para o Brasil, foi uma revolução completa, em que, imagina só, Machado, empresas pequenas, com 3, 4, 5, 10 funcionários, é fácil registrar no papel. Mas e aquelas empresas com 200, 400, 500 funcionários? Então, aqueles relógios ponto, eles deram uma revolução tremenda, de uma forma a mecanizar, facilitar o controle, até para os próprios pagamentos. Depois nós tivemos um outro controle, que é o eletrônico, que ele pode se manifestar por vários fatores, inclusive a própria biometria. Então, o trabalhador coloca a digital e consegue ter o seu registro de jornada adequado. E nós temos, por fim, o alternativo, que é esse ponto utilizado, inclusive celular, iPad, computador. Ou seja, a informação vai para a nuvem. Esses pontos mais modernos, tipo o alternativo, que pode ser feito, inclusive, com senha, através de um próprio celular, ele marca o início, o término de jornada, bem como os intervalos, e a informação fica depositada na nuvem, e tem a questão da mobilidade. O trabalhador não precisa estar naquele local específico da empresa para poder registrar a sua jornada. Ele pode estar em qualquer outro lugar. Doutor Paulo, o senhor que vive diariamente esse problema de controle de horários, de coisas parecidas, até porque o senhor, como advogado trabalhista, tem a obrigação até de saber exatamente como funciona isso. Então, ele pergunta, doutor Paulo, qual é o melhor método, modelo de controle de jornada? Excelente pergunta, Machado. Qual que é o melhor controle de jornada? É aquele que a empresa vai analisar e vai adequar a sua necessidade. Explico melhor, Machado. Por exemplo, se a equipe, a força de vendas, ela for reduzida, ela for pequena, muitas vezes o controle manual é necessário, até porque não envolve muito custo por parte da empresa. Quanto maior a tecnologia, maiores serão os gastos. Então, o controle manual é utilizado em larga escala ainda no Brasil. Depois, nós temos o mecânico, que é um pouquinho mais caro, ele envolve algum custo, mas nem tanto. E quando nós falamos de envolver custo, nós temos que entender que existem muitas empresas no Brasil que são muito pequenas, são microempresas, são meis, empresas que trabalham com a tributação do simples, ou seja, muitas vezes gastar 500 reais, mil reais, onera o custo global daquela operação daquela empresa. Ou seja, a escolha, Machado, ela vai se dar muito mais de acordo com a necessidade. Um ponto eletrônico. A empresa tem 50 funcionários, tem 100 funcionários, 200 funcionários. Me parece que o eletrônico, ele passa a ter vantagens muito maiores, apesar de custar um pouquinho mais, inclusive para facilitar o RH na geração da folha de pagamento. Então, a escolha, ela depende muito da necessidade da empresa e da disponibilidade financeira. Eu digo uma coisa, doutor Paulo, as empresas têm muita empresa que tem poucos funcionários, três, quatro funcionários, e que não oferecem recibo, não dão cartão, não tem nada. A pessoa só chega no fim do mês, pega o dinheiro e vai embora. Isso aí pode trazer um prejuízo muito grande mais adiante, no fim da vida, não é? Pode trazer, Machado. Por isso que a nossa recomendação, e essa importância do consumidor em pauta, como um programa de utilidade pública, que nós falamos para trabalhadores e falamos também para empresários. Inclusive, Machado, contando rapidamente, uma vez eu fui numa agropecuária, e isso foi muito significativo. E a proprietária da agropecuária, ela disse, eu não perco um programa do consumidor em pauta. Porque eu procuro me informar para poder saber como lidar com os funcionários, que é uma empresa pequena. Então, realmente, Machado, é fundamental que a empresa guarde recibo de tudo. Quem não guarda recibo depois, não tem como provar, perante a justiça do trabalho, que as relações trabalhistas estão corretas. Então, sempre guarde o recibo e sempre se precaveja para que não haja problemas no futuro. Doutor Paulo Dias, eu vou fazer o seguinte, vou fazer num pequeno intervalo, mas é bem pequeno mesmo, é só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de jornada de trabalho. Está conosco o doutor Paulo Dias, que é advogado especialista em direitos do trabalho. Lembrando a vocês que vocês podem mandar as perguntas para nós através dos seguintes endereços. Esses que eu vou colocar na tela. Você pode mandar através do nosso e-mail, que é muito fácil, e através do nosso WhatsApp. As perguntas chegam, aguardam um tempo aqui, porque elas chegam, é por ordem de chegada, e depois elas serão respondidas. Todas elas serão respondidas. Doutor Paulo, dando sequência no programa, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte. As empresas, doutor Paulo, a gente falou em vários tipos de controle aqui, as empresas são obrigadas a utilizar o cartão ponto para controlar a jornada dos seus trabalhadores? São ou não? Dependendo das circunstâncias, sim, Machado. Existem situações que sim, outras que não. Quem é obrigado a ter o controle de jornada? Aquelas empresas que têm mais de 20 trabalhadores trabalhando para ela. Elas são obrigadas a terem controle de jornada. A empregada doméstica também é obrigada, o empregador doméstico, tenha muito cuidado, vale muito a pena registrar a jornada porque é obrigatório. Então, essas duas situações, sim, e quando a convenção coletiva da categoria assim determinar. Existem trabalhadores também, Machado, que não são obrigados a ter um controle de jornada. Eles estão enquadrados no artigo 62 da CLT, são eles, os vendedores externos, que é o artigo 621, aqueles trabalhadores que trabalham livremente, externamente, e que a empresa não tem a mínima noção de que horas que eles começam, que horas eles encerram, justamente por terem apenas metas e podem cumprir essa meta sem aquele rigorismo do horário. Nós temos o artigo 622, que é o trabalhador que é gerente, é cargo de confiança, e o 623, aquele que trabalha em sistema de home office. Doutor Paulo, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou lhe fazer que chegou há pouco. os vendedores externos e propagandistas de laboratório farmacêutico por trabalharem externamente não fazem jus ao recebimento de horas extras? Excelente pergunta, Machado. Quase sempre sim. Ora, como é que a empresa vai saber se deve ou não deve pagar as horas extras quando esses trabalhadores fizeram horas extras? Como é que vai saber se essa jornada é controlada ou não? O simples fato desses trabalhadores realizarem uma tarefa externa, uma atividade externa, não isenta a empresa de controlar ou não a sua jornada. O artigo 621 da CLT, que é a pergunta, Machado, que é o trabalhador que trabalha externamente, o propagandista é um exemplo clássico disso, a possibilidade, se a empresa tiver possibilidade de controlar a jornada desses profissionais, sim, caberão horas extras se for ajuizada alguma ação trabalhista. Bom, o que esses profissionais normalmente fazem, Machado? Eles mandam para o seu superior hierárquico, seu gerente, eles mandam um roteiro de trabalho, que é um roteiro posterior, dizendo nesse roteiro quais os clientes que serão visitados futuramente, inclusive, muitas vezes, na ordem de visitação. O gerente aprova esse roteiro prévio e, no mês seguinte, esse propagandista sai a visitar os médicos ou farmácias de acordo com o roteiro que ele orientou. E, normalmente, nessas ocasiões, o gerente aparece no campo, ele aparece no trabalho externo, sem avisar para fiscalizar, para ver se aquele funcionário está cumprindo o seu roteiro. E, olha só, Machado, agora, mais uma vez, nós falamos em tecnologia. E existem meios tecnológicos, sim, quando esse trabalhador utiliza um iPad ou o próprio telefone que tem um programa instalado para lançamento de visita, esses programas, eles contêm um sistema que localiza, ele dá a geolocalização do trabalhador, mostrando aonde que ele está naquele momento em tempo real e o sistema sincroniza dados enviando para a empresa a localização do trabalhador. Ora, nesse caso, nós temos dois tipos de controle. Temos um controle físico através da fiscalização do gerente que aparece no roteiro porque ele sabe onde o trabalhador vai estar e nós temos o controle tecnológico que ajuda a localizar seja o vendedor externo ou o propagandista. O senhor falou, doutor Paulo, aqui em gerente e eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, o gerente de uma empresa pode receber horas extras? Pode receber, Machado. Se esse gerente não tiver poderes de mando e gestão completa, pode ser que faça ajuste, sim, ao adicional de horas extras. Esse é o artigo 622 da CLT. Vamos traduzir isso. Essa é aquela velha figura do gerente de banco, Machado. No banco todo mundo é gerente. A pessoa foi para o setor do cafezinho e é o gerente do cafezinho. Ele foi para um determinado perfil de clientes e ele é o gerente de contas daquele cliente. Isso não é ser gerente. Gerente é quando existem alguns requisitos para que a pessoa possa ser gerente. Primeiro deles, poder de mando e gestão. Esse profissional, ele tem que ter o poder de admitir ou demitir funcionários. Dar advertência para o funcionário. Ele tem que ter uma remuneração mais do que 40% superior àquele outro trabalhador hierarquicamente inferior. Muitas vezes tem que ter procuração para atuar em nome da empresa. Esse profissional, ele não pode chegar para a hora que quer. Ele tem um horário para cumprir dentro da sua empresa. Já aquele que detém de cargo de confiança, é o verdadeiro cargo de confiança, que é o gerente máximo, a autoridade dentro da empresa. Ora, se ele é autoridade máxima, ele ganha muito mais do que qualquer um para isso. Então, normalmente, os salários são muito superiores a 40% da remuneração anterior. Se esse profissional chegar mais tarde, ninguém vai cobrar, porque ele é autoridade máxima, e esse tem poder de mando e gestão, podendo admitir, demitir ou advertir os hierarquicamente inferiores a ele. Doutor Paulo, nós tivemos há pouco tempo uma reforma trabalhista aí, que agradou uns, não agradou outros, e a coisa ficou mais ou menos assim nesse ano, mas a reforma está aí. O que que o senhor acha, no seu entendimento, e que é grande, o que que mudou com a reforma trabalhista? Bom, em relação à jornada, Machado, mudaram alguns fatores. Primeiro, os contratos de trabalho por tempo parcial, eles se elasteceram. O que que é aquele contrato por tempo parcial? Aquele trabalhador que pode, em vez de 44 horas semanais, ele pode ser contratado para trabalhar até 30 horas semanais sem a utilização de horas extras. O objetivo dessa introdução do contrato de trabalho por tempo parcial, ele era sob o pretexto de criar-se novos empregos. Ora, se tu estende, se tu aumenta a possibilidade de contrato de tempo, de trabalho por tempo parcial, para 30 horas, praticamente, tu não aumenta o nível de emprego, tu diminui. E também há a possibilidade, Machado, do trabalhador trabalhar 26 horas e ainda fazer 6 horas extras, ou seja, 32 horas trabalhadas, muito próximo ao que se tinha antes, que era 44. Então, isso foi um retrocesso. Um outro fator é o banco de horas, que foi flexibilizado. A empresa, obviamente, ela prefere dar banco de horas em vez de pagar horas extras. Muitas vezes, a vantagem de poder utilizar horas extras quando ela precisa e outras vezes, ceder banco de horas que são folgas, quando a empresa entende que a atividade econômica, naquele momento, ela não é tão necessária ou tão urgente. E o terceiro e último fator, Machado, que é importante, é o intervalo entre a jornada a possibilidade do trabalhador ter 30 minutos de intervalo de descanso, indenizando os outros 30 ou deixando o trabalhador sair mais cedo. Doutor Paulo, eu quero saber do senhor o seguinte, os empregados domésticos, existe uma categoria de empregados que é chamada de empregado doméstico. Os empregados domésticos têm direito de receber horas extras? Com toda certeza, Machado. Isso foi um avanço que nós tivemos na última década, porque o trabalhador doméstico vem conquistando direitos, nada mais justo. Por isso que o empregador doméstico tem que registrar o ponto do seu empregado para evitar problemas futuros. Se a trabalhadora fizer uma jornada acima da jornada legal de 44 horas semanais, receberá sim horas extras. doutor Paulo, eu quero saber do senhor o seguinte, tem muita gente que trabalha à noite, e como é a jornada daqueles, aqueles que cumprem jornada à noite, como é que é a jornada deles? A jornada à noite, Machado, ela é muito mais desgastante para a saúde. Por isso que o trabalhador que trabalha após as 22 horas, no meio urbano, ele recebe um adicional, ou seja, ele recebe um incremento no seu salário por conta desse desgasto. Primeiro, a hora noturna é reduzida, é 52 minutos e 30 segundos, ao invés de uma hora, justamente pela situação de desgaste, que é totalmente contra o relógio biológico, que é trabalhar à noite. O trabalhador urbano, ele começa a contar o horário noturno após as 22 horas e vai até às 5 horas da manhã do dia seguinte. E ele pode receber um adicional de, no mínimo, 20%, dependendo da categoria profissional, um valor um pouquinho maior. O trabalhador rural, se ele for ligado à agricultura, como a agricultura tudo começa mais cedo, então, esse trabalhador precisa dormir mais cedo. Então, o horário noturno, ele começa às 21 horas e vai até às 5 horas e vai até às 5 horas do dia seguinte. E, se for a pecuária, vai das 21 até às 4 horas da manhã, que, com a pecuária, o trabalhador se acorda bem mais cedo. Doutor Paulo, vou lhe fazer uma última pergunta e eu vou lhe dar o tempo que... O André, aquele do Grêmio, pega, de vez em quando, para fazer gol. As empresas podem reduzir o intervalo de almoço de seus empregados? É a última pergunta, o senhor tem um minuto para responder. Perfeito. Machado, o intervalo do almoço continua sendo de uma hora. Isso é uma coisa muito importante porque essa dúvida é muito recorrente. O intervalo do almoço é uma hora. A empresa pode reduzir para 30 minutos se houver a concordância do trabalhador? Sim. Desde que essa meia hora a menos ela represente meia hora que o trabalhador saia mais cedo. então se houver a concordância do trabalhador pode sim meia hora mais cedo e se não for cumprido simplesmente não sair meia hora mais cedo ela vai ser indenizada numa eventual ação trabalhista futura. doutor Paulo Dias tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui o senhor tratou hoje de um assunto importantíssimo que é a jornada de trabalho de todos nós todos nós trabalhamos e todos nós cumprimos uma jornada volto sempre doutor Paulo as portas são sempre abertas aqui para o senhor e para o doutor Diego muito obrigado Machado um grande abraço a todos e sempre um prazer retornar no seu programa muito obrigado doutor Paulo muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até aqui lembrando que amanhã eu estarei de volta nesse mesmo horário seis horas da tarde eu vou apresentar a mais um consumidor em pauta muito obrigado muito boa noite e até lá e até lá